Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Bruxelas, na Bélgica, a declaração da presidenta Dilma Rousseff. Ela participa hoje da Cúpula Brasil-União Europeia. Vamos acompanhar. Cumprimento ao presidente do Conselho da União Europeia, Herman Von Rompuy. E cumprimento também o presidente da Comissão Europeia, nosso amigo José Manuel Durão Barroso. Queria cumprimentar a todos presentes, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Quero expressar para vocês a minha grande satisfação de participar dessa sétima Cúpula União Europeia-Brasil, durante a qual tive a oportunidade de, juntamente com os meus colegas europeus, intercambiar pontos de vista acerca de nossas relações e sobre as principais questões da agenda governamental. Eu queria manifestar o empenho dos dois presidentes da Comissão e do Conselho em reforçar os laços entre a União Europeia e o Brasil e dizer que essa determinação dos dois presidentes explica os avanços que nós alcançamos nesse processo de constante aproximação entre o Brasil e a União Europeia. A superação da crise na zona do euro, como está ocorrendo, é fundamental para garantir o vigor da economia mundial. E o Brasil tem interesse direto na recuperação rápida ou na recuperação da economia europeia. Haja vista a diversidade e a densidade dos laços comerciais e de investimentos que existem entre os dois países. Como muitos países emergentes, o Brasil enfrentou dificuldades resultantes dessa que é, sem dúvida, mais profunda e complexa crise econômica e financeira desde 1929. Nós resistimos a seus piores efeitos graças a políticas que fomentaram o crescimento e a expansão do emprego e da renda, preservando o equilíbrio macroeconômico. Numa perspectiva que prioriza sempre o desenvolvimento, tanto econômico como social, o governo brasileiro considera que a disciplina fiscal é e continua sendo um princípio basilar da nossa atuação. Nós mantivemos a inflação sobre controle dentro dos limites do regime de metas que nós adotamos e alcançamos uma sensível melhora das contas públicas, construindo a solidez fiscal com a redução do desenvolvimento, do endividamento. Nesse sentido, nós acabamos de anunciar a meta fiscal de 2014, que prevê um superávit primário de 1,9%. Nosso sistema financeiro é sólido. Nós adotamos o regime de Basileia III e nossas reservas internacionais estão em torno de 376 bilhões de dólares. Isso nos dá tranquilidade para enfrentarmos as turbulências dos mercados financeiros. Ao mesmo tempo, nós realizamos nos últimos anos uma verdadeira transformação social. Promovemos a ascensão de 42 milhões de pessoas aos padrões da classe média do nosso país. Aumentamos a renda per capita mediana das famílias em 78% e geramos somente, entre os anos de 2011, 2012 e 2013, 4,5 milhões de empregos. A nova realidade brasileira, com o aumento do seu mercado de consumo interno e também com as oportunidades de investimento em áreas rentáveis e as chamadas greenfields, ela justifica os importantes fluxos de investimento que nós recebemos nos últimos anos, muitos dos quais mais originários aqui da Europa. Nosso projeto de inserção econômica prevê investimentos em áreas como logística, infraestrutura, energia e também área urbana e social. A participação de investidores privados europeus tem sido um instrumento importante para tornar esse projeto realidade. E aí, o relacionamento atual da Europa com o Brasil, é importante que nós digamos isso, é um relacionamento especial. Primeiro, por conta da história dos investimentos recíprocos e tradicionais das nossas relações comerciais, mas também pelo fato da população brasileira ter um forte componente europeu na formação da nossa nacionalidade. Todos esses fatos juntos nos levaram a assinar, em 2007, o nosso Pacto de Parceria Estratégica com a União Europeia. Ele tem por base também que nós compartilhamos valores comuns, como a democracia, o respeito a direitos humanos e um processo de crescimento e de desenvolvimento econômico baseado nas regras de mercado. Essa decisão foi acertada e contribuiu para nos aproximar. No plano do comércio e dos investimentos, é importante sinalizar que a União Europeia continua sendo o nosso principal parceiro. Em 2013, os investimentos europeus no Brasil alcançaram 24,5 bilhões de dólares, mais de um terço do total dos investimentos que nós recebemos no período. também o Brasil tem se consolidado como importante investidor aqui na União Europeia. Diante dessa realidade promissora, nós gostaríamos de saudar a apresentação também que nós pretendemos que ocorra no período que começa com a nossa reunião técnica. Nós pretendemos que ocorra a apresentação de propostas do Mercosul, mas eu volto a essa questão. Eu queria dizer também que nós estranhamos a contestação pela Europa na OMC, mesmo sabendo que é simplesmente consulta prévia, de programas que são essenciais para o desenvolvimento sustentável da economia brasileira. Eu refiro a dois programas, o Inovar Alto e ao Programa de Desenvolvimento Sustentável da Zona Franca de Manaus. O primeiro, o Inovar Alto, é um importante programa de desenvolvimento tecnológico do meu país. E nele participam empresas dominantemente europeias. No caso da Zona Franca de Manaus, eu assinalei a minha surpresa de que a Europa, região tão comprometida com questões ambientais, acontece uma produção ambientalmente limpa na Amazônia, que gera emprego e renda e é instrumento fundamental para a gente conservar a floresta em pé. A Zona Franca de Manaus, ela está numa região, ela é o centro dela, porque ela é capital da Amazônia. O Amazonas, que é o estado, tem 1 milhão, 570 milhões e 746 quilômetros quadrados. Então, é uma região extremamente grande, uma população rarefeita, mas significativa. Se a gente somar os Amazonas aos três estados menores da região, nós chegamos a uma população de 6 milhões de habitantes. Essa população, ela precisa da Zona Franca de Manaus, porque na Zona Franca de Manaus se produz, não é uma zona de exportação, é uma zona para produção para o Brasil. E nela se gera emprego e renda para essa população, na área de indústria eletroeletrônica. Portanto, ela tem um objetivo, ela evita o desmatamento, que é altamente lucrativo, lucrativo. Derrubar árvores plantadas pela natureza é altamente lucrativo e é muito melhor para o mundo e para o Brasil a área de produção de eletroeletrônicos. E, ao mesmo tempo, ela evita também a emissão de gases de efeito estufa, por ser uma produção menos ofensiva ao meio ambiente. Eu quero destacar que, além de ser uma grande região, é a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, mas, além disso, ali tem a maior volume de água doce do planeta. E também é uma região extremamente atrativa do ponto de vista mineral. Por isso, preservá-la implica necessariamente isso que o governo brasileiro gasta ali. O governo brasileiro gasta um recurso bastante significativo ali, seja porque olhamos a importância do que tiramos na Rio+, de que era possível crescer, incluir, conservar e proteger. Por outro lado, hoje eu estarei presente na sétima cúpula empresarial Brasil-União Europeia, cuja realização, eu acho, que é a prova da importância dos vínculos econômicos entre o Brasil e a União Europeia. Nós sabemos que, por maior que seja o compromisso dos governos, é importante o êxito das relações econômicas que engajem à iniciativa privada. Por isso, reafirmei nesta reunião, junto aos presidentes, o meu empenho de levar adiante também à conclusão, como eu já disse, do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. A nossa expectativa é que, ao ser realizada a reunião técnica entre o Mercosul e a União Europeia, prevista para o 21 de março, nós, a partir daí, possamos fixar a data para a troca de ofertas. Eu quero dizer que o Mercosul está fazendo um grande esforço para consolidar a oferta. Eu tenho certeza que houve uma grande evolução, tenho certeza que o lado europeu vai fazer o mesmo e acredito que essa será uma grande contribuição que nós vamos dar para a recuperação econômica dos países do mundo, em especial de duas regiões tão importantes como é o caso do Mercosul e a União Europeia. Nas outras áreas examinadas, nossa cooperação tem um destaque imenso numa área importantíssima para o Brasil e, obviamente, para a União Europeia, que é a educação. Nós agradecemos a contribuição da União Europeia no programa Ciências Sem Fronteiras. A maior parte dos bolsistas brasileiros que estudam em universidades no resto do mundo e tem aqui na União Europeia seu principal foco e seu principal destino. E mais da metade dos bolsistas escolheram países da União Europeia para aqui estudar. Eu agradeço muito essa recepção que foi dada aos nossos estudantes. Acredito também que, no campo político, a União Europeia e o Brasil têm esses valores comuns e eles são muito importantes no mundo que nós enfrentamos. A importância dada ao multiculturalismo, à democracia e à promoção da paz. Eu acredito que o mundo, hoje, ele tem um grande desafio na sua frente, que é a redução dos conflitos, a construção de um clima de paz. Seja na África, pelos problemas enfrentados, na República Centro-Africana. Seja na questão do Mali, que nós esperamos que se encaminhe e se desenvolva para uma situação que crie condições de paz na região do Sahel, seja na Guiné-Bissau, que tem uma situação complexa, eu acredito que há uma grande convergência entre as nossas visões e a visão da União Europeia. No que se refere à Síria, o Brasil compartilha também a preocupação com a escalada da violência, a fragmentação dos grupos de oposição e também com a perda de perspectiva quando não se tem um caminho concreto de paz. Nós queremos que haja no Oriente Médio também o reconhecimento que tratar da questão israelo-palestina é condição para estabelecer aquela situação de paz naquela região do mundo. Eu queria dizer que o Brasil está engajado na MINUSTAH, no Haiti, mas que vê a progressiva e cuidadosa retirada das tropas como sendo necessário. Nesse sentido, é importante que, além do Brasil, haja um engajamento das outras nações na questão do investimento nas condições de paz naquela região. Gostaria de dizer que a América Latina tem tido fóruns multilaterais de reunião, como é o caso da CELAC, que congrega todos os países latino-americanos, mais os caribenhos. O caso da UNASUL, que congrega toda a América do Sul, e o caso do Mercosul. Nesses fóruns, nós temos mantido uma ação no sentido, obviamente, de respeitando cada situação interna de cada um dos países, ter uma posição no sentido de garantir a eles o caminho sustentável para a democracia, de garantir o respaldo desses organismos multilaterais mais a essa trajetória por democracia. Isso vale para todos os países da região. Seja aqueles que hoje buscam pacificação em tradicionais conflitos internos que foram... que são históricos, como é o caso da negociação com os grupos armados na Colômbia, como é o caso também de conflitos entre cada país, dentro de cada país, no sentido de caminhar para as soluções consensuais e democráticas. Queria dizer também que é muito importante para o Brasil concluir uma... esse pacto, esse verdadeiro pacto pelo desenvolvimento, que eu acredito que foi muito bem sucedido nessa reunião dos ministros e dos bancos centrais na Austrália. O Brasil e a União Europeia, eu acho que nesse passo que nós estamos dando nas nossas relações bilaterais, contribuirão de forma significativa para isso. Ao mesmo tempo, eu reiterei o compromisso brasileiro de fazer a nossa parte trabalhar pelo êxito da negociação de um novo instrumento jurídico para o enfrentamento da mudança do clima, em consonância com aquele princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Queria destacar também a importância da ligação entre o Brasil e a Europa, a ligação por cabos de fibra ótica submarinos. Essa é uma questão importante para o Brasil e a ligação com a Europa significa uma diversificação das conexões que o Brasil tem com o resto do mundo. Para nós será importante construir este caminho. Ele é não só importante, mas ele é estratégico para o Brasil. Então, acredito que esta será uma política que, se adotarmos de forma concreta, e o Brasil fará todos os esforços nesse sentido, e também a União Europeia me reiterou a mesma disposição, nós estaremos dando uma grande contribuição para relações sustentáveis e seguras entre nossos países. países. Aproveitando este assunto, queria dizer que nós coincidimos também na necessidade de desenvolvimento de uma arquitetura de governança da internet que garanta o direito à privacidade dos cidadãos, à privacidade das empresas, à neutralidade da rede e o fato de que é fundamental utilizar esse espaço cibernético democrático, protegendo a liberdade de expressão e garantindo aos diferentes stakeholders desse espaço a governança dessa que é uma das maiores, eu acho, invenções da humanidade e que tem o poder de nos aproximar. Nós buscamos isso com a participação brasileira na reunião multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, a realizar-se em São Paulo em abril. Ela não é uma reunião governamental, ela é uma reunião multissetorial. E isso significa a participação de cientistas da academia, significa a participação da sociedade civil e, sobretudo, significa a participação daqueles técnicos que têm capacidade de operação na internet. Nós compartilhamos a visão da União Europeia sobre essa questão e queremos dizer que, para nós, essa presença será muito importante. Como tanto o presidente Van Rompuy como o presidente Durão Barroso assinalaram, no Brasil nós vamos ter a Copa do Mundo. Nós chamamos a Copa das Copas. Nós chamamos a Copa das Copas porque nunca deixamos de participar numa Copa, ganhamos cinco e temos uma grande disposição de concorrer e competir. E reconhecemos a União Europeia como sendo um dos, eu diria assim, uma das reservas dos maiores times de futebol do mundo. Aí, sem querer entrar nessa disputa dos diabos com os anjos, sem querer entrar nessa disputa, todos serão muito bem-vindos. E queria dizer para vocês que a Copa não será apenas um evento esportivo. Será um evento esportivo, sim. Esse é o principal aspecto da Copa, mas também uma oportunidade do Brasil se mostrar ao mundo, mostrar a força e a vitalidade da nação brasileira, a alegria dos brasileiros em receber todos os seus convidados. E quero que todos sejam muito bem-vindos e se sintam em casa no Brasil. E queria também que todos pudessem vir ao Brasil e fazer parte desse evento. E aqui estou convidando notadamente as autoridades da União Europeia, como bem todo o povo que congrega essa grande Europa unida. Finalmente, queria dizer para vocês que, para o Brasil, nós vemos como estratégica essa relação, até por isso fizemos a parceria estratégica. Mas também nós consideramos que a relação com essa região do mundo é uma relação fundamental para o Brasil. Estamos interessados em ampliá-la. Estamos interessados cada vez mais em garantir que as nossas relações comerciais e as nossas relações de recepção e de envio de investimentos sejam as mais amigáveis possíveis. E também que elas cumpram o seu potencial, além de ser amigáveis. Que nós temos um grande potencial. O Brasil tem grandes oportunidades comerciais. A União Europeia tem uma imensa complementariedade. Nós respeitamos o grande avanço da União Europeia no que se refere à indústria e no que se refere também à agricultura. Sobretudo, nós queremos participar. E aí fui convidada hoje a participar dessa grande iniciativa, que é a Horizonte 2020. E o Brasil olha com grande interesse essa participação. Queria encerrar com isso porque isso é o futuro das nossas relações. É essa cooperação que nós temos de ampliar na área de ciência, tecnologia e educação. Muito obrigado a todos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.